Música Cresce o número de subtração de incapazes e sequestro de crianças pelos próprios pais por conta da chamada alienação parental. Quais são as causas? A guarda compartilhada pode amenizar o conflito? E a legislação está adequada? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a MAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Vânia da Conceição Pinto Borges, da primeira vara cível, criminal e infância e juventude da comarca de Itaberito, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Ela é magistrada há oito anos e já passou por quatro comarcas. Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso, São Domingos do Prata e Itaberito, onde está há dois anos e meio. Doutora Vânia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. O prazer é nosso. Teremos também os quadros Pensamento Universitário, que hoje estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras me ajudarão a entrevistá-la. E o quadro também Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Doutora Vânia, vamos ao nosso tema de hoje aí, é a chamada alienação parental. O que vinha a ser isso? Chega a ser um crime? Bem, alienação parental em primeiro lugar, ela começou a ser estudada na segunda metade da década de 80 nos Estados Unidos, por um psiquiatra que atuava, um psiquiatra infantil que atuava inclusive em perícias judiciais. E desde então o tema tem sido tratado pela doutrina e o próprio judiciário aplicava casos, não dando às vezes o nome de alienação parental, mas com todas as configurações de alienação parental aos casos colocados no juízo. A grande novidade que temos é que em 2010, com a legislação, com o direito positivado, a alienação parental foi definida, caracterizada na lei, há previsões de sanção na lei de alienação parental, bem como trata de um rito processual para aplicação dessas sanções que a lei prevê. Bem, então o que vem a ser alienação parental? A alienação parental em linhas gerais, e aí eu vou pegar o conceito da lei, é uma intervenção, uma interferência psicológica na formação psicológica da criança ou do adolescente, feita ou induzida por um dos genitores, por familiares e pessoas que tenham a guarda ou até a vigilância dessa criança ou adolescente para quê? Para que repudie o genitor, repudie até outros familiares, repudie no sentido de obstáculo, convivência, o direito de visitação e mesmo não querer contato nenhum. Ou seja, digamos o casal está separado, mas tem um filho do qual não deixarão de ser o pai e a mãe, mas aí então a situação é de a convivência não é boa, quer dizer, uma briga mal resolvida, um casamento mal terminado. Bom, o final de um relacionamento afetivo, seja um casamento, união estável, ele tende a fazer com que as pessoas tenham o sentimento de angústia, de estresse, de decepção, e muitos casais, estatisticamente, isso eu estou até falando com base no projeto que tem na Câmara, diz que essa estatística, 80% de casais separados podem desenvolver algum tipo de alienação parental, seja das mais leves até as mais graves. Então veja bem, o que acontece? Muitos casais não conseguem trabalhar bem esse término do relacionamento e começam a transferir isso para o filho, utilizando-o como instrumento, infelizmente, de retaliação pelo inconformismo do término do relacionamento. Uma vingança pela separação. É, uma retaliação, uma vingança pelo inconformismo do término. Só que às vezes também pode não ser só o inconformismo com o término. Às vezes, por acaso da mudança de situação econômica, distribuição de bens, até mesmo porque ele acha que deve ter a posse exclusiva da prole. Mas, enfim, os casos mais comuns, evidentemente, são em razão do inconformismo pelo término do relacionamento. E a senhora acha que esses casos realmente acontecem do guardião, ou seja, de quem tem a guarda do filho para com o outro? Normalmente. Os casos mais comuns, evidentemente, são daquele genitor que tem a guarda e então ele quer, aos poucos, afastar o filho do contato, da convivência com o outro genitor. Esses são os casos mais comuns. É preciso ressaltar ainda que a convivência familiar, até por telespectador ter essa noção, a convivência familiar é um direito consagrado constitucionalmente. Isso está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente e, antes disso, assim, concomitantemente a isso, melhor dizendo, ele é previsto em convenções dos direitos da criança e do adolescente. Até para a formação dela, né? Então, o que acontece? A convivência familiar, ela é necessária justamente para que o filho tenha educação em sentido amplo. Uma boa formação psíquica, entendendo como que devem ser as relações, os valores. Então, a partir do momento que não tem essa convivência com os homens e os genitores, algo pode sair prejudicado nessa formação dessa criança ou desse adolescente. Ok. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente agora quais seriam os principais atos que caracterizam essa alienação parental nesse relacionamento aí. Veja bem, como eu falei inicialmente, eu vou partir do pressuposto do que está previsto na lei, porque a lei, de certo modo, ela agrupou os principais casos de alienação parental. Quais são eles? É falsa comunicação de fatos. Pode ser de crime, de contravenção penal, de maus tratos, de abuso sexual. É obstaculizar ou impedir a convivência do pai com o filho no direito de visitação já estabelecido judicialmente. É não passar informações para o genitor que não tem a guarda sobre saúde, a formação escolar do filho. Tem alguma doença, tem algum problema. Exatamente, da questão de qual que é o médico do próprio filho. Também mudar de domicílio com o fim de dificultar essa convivência. Então, em regra, pela lei, são esses grupos principais de formas de alienação parental, que são formas exemplificativas. Nessa questão da obstaculização das visitas, por exemplo, é possível destacar, por exemplo, o pai, isso aí eu já vou falar do que acontece, que eu já vivenciei. Os pais que começam a colocar atividades mais atrativas para o filho no dia da visita ou no horário da visita. Então, é o coleguinho que vai visitar, são muitos aniversários. É criar uma concorrência com a visita do pai negativa. O filho, obviamente, uma criança ou até mesmo adolescente, a depender do que é a atividade atrativa, ele pensa melhor assim, eu acho que eu vou ficar melhor aqui porque vai ser mais prazeroso. E isso eu já vivenciei. Então, uma forma que eu tive neste caso, por exemplo, não vou falar aqui detalhes, porque tem alguns casos que estão em andamento, então eu prefiro falar de um modo geral. É, evidentemente, na hora da audiência, conversar de forma franca. Estabelecer, olha, as atividades, elas estão excessivas para a idade da criança e isso está obstaculizando um direito. Doutora Ivana, eu vou fazer um intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente o que a pessoa, o pai ou a mãe que estivesse nessa situação, o que eles podem fazer para evitar essa situação de alienação parental, essa vingança, essa campanha negativa que o outro faz perante os filhos do ex-parceiro, do ex-marido ou ex-mulher e o que fazer nesse caso quando o assunto tem que ir, por exemplo, para o judiciário. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos falando sobre alienação parental, aquela campanha negativa que o pai ou mãe faz perante os filhos contra um dos genitores. A nossa entrevistada é a juíza Vânia da Conceição Pinto Borges, da primeira vara cível, criminal e infância e juventude da comarca de Itabirito, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Doutora Vânia, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito dessa situação de como evitar alienação parental. O que é essa campanha negativa que um faz, um pai faz contra a mãe, a mãe faz contra o pai, quando já estão separados especialmente. Como é que deve evitar essa situação? Primeiro lugar, os pais, ao assumir a paternidade e maternidade, devem ter em mente o objetivo de ter uma paternidade e maternidade responsável, ou seja, parentalidade responsável. Então, na verdade, eles são pessoas que vão ajudar o filho em sua formação. Então, partindo desse pressuposto, qualquer fato que ocorra entre eles no decorrer dos seus relacionamentos, eles têm que pensar o seguinte, nós nos separamos, nós nos divorciamos, o fim chegou ao fim, mas nós temos um filho em comum e nós vamos fazer o melhor por ele. E não deixarão de ser pai ou mãe para o resto da vida. E isso é o primeiro fator. O segundo fator, que aí entra o judiciário também, é importante que no momento das audiências de conciliação, que são muito comuns, onde efetivamente se efetivam muitos acordos, que os pais também tenham essa consciência naquele momento ali, que os advogados esclareçam sobre o exercício dessa paternidade responsável. Bom, isso eu estou falando como um trabalho preventivo. Quando já se tem a separação, então vamos deliberar sobre a guarda, hoje é colocado que a guarda compartilhada é o grande objetivo de se evitar a alienação parental. Ela pode ajudar. Pode ajudar. Por quê? Então, por que ela pode ajudar? Isso aí são os estudos feitos nesse sentido. Porque nenhum dos dois vão se sentir como sendo a autoridade principal em relação ao filho. Donos do filho. Donos do filho. Porque é uma questão que eu quero até esclarecer, que às vezes eu sinto isso nas audiências, é que o pai, às vezes, que acha que não tem a guarda, ele não tem muito mais responsabilidade ou, às vezes, direitos em relação ao filho. Então, essa questão de ter informações sobre médico, escola, alguns pais, às vezes, eles, assim, até se surpreendem quando eu digo na audiência, não, o senhor tem que participar disso. Então, o que acontece? Guarda são apenas alguns dos atributos dessa autoridade parental, do poder familiar. Ele não é destituído de modo algum disso. Então, o que acontece? Com a guarda compartilhada, em que ambos exercerão os direitos, esses deveres de igual estatura, isso evita que um tenha tempo, vamos dizer, de trabalhar esse processo de alienação parental em relação ao filho. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras, hoje, para me ajudar a entrevistá-la. Por favor, a primeira pergunta. Eu gostaria de saber o que leva a pessoa a cometer alienação parental, motivo passional, financeiro e qual a idade da criança quando isso ocorre? Bem, Vladimir, como eu disse no início aqui do programa, os fatores determinantes da alienação parental é a insatisfação e o inconformismo pelo termo do relacionamento, também a modificação na condição socioeconômica, bem como pode ser o objetivo de ter a posse exclusiva. Isso atinge qualquer classe social, pode acontecer entre vários casais de diversas condições econômico-financeiras, bem como atinge crianças de diversas idades. Por exemplo, aquela forma de alienação parental prevista na lei, em que faz-se uma campanha de difamação da autoridade da maternidade ou da paternidade, muitas vezes pode acontecer com o adolescente, porque ele pode fazer uma alienação com o pai de nível socioeconômico e cultural. Eu gostaria de saber se na alienação parental cabe danos morais. Henrique, veja bem, a própria lei, ela define que a alienação parental constitui abuso moral. Nos termos do artigo 187 do Código Civil, o abuso de direito é ato ilícito, por conseguinte, conforme o artigo 927 do Código Civil, cabe indenização por abuso moral. A lei de agosto de 2010 não tipifica alienação parental como crime. Gostaria de saber o que mudou? Bem, Lorena, o artigo 10 da lei de alienação parental realmente foi vetado. E ele não deixou de receber críticas pelo veto, porque efetivamente não se tem um tipo penal próprio de alienação parental. Contudo, há em tramitação na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, um projeto de lei que altera a lei de alienação parental para tipificar a conduta, com pena de detenção de três meses a três anos de prisão. E lá são todos os atos de alienação parental, que é uma previsão, bem como aumentando a pena em casos, por exemplo, de falsa comunicação de abuso sexual, por exemplo. Muito bem. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Pitágoras. Bom, doutora Vânia, a gente sabe que numa situação como essa, o diálogo está prejudicado também entre os genitores, entre o pai e a mãe, o ex-marido, a ex-mulher. Não é assim? Isso dificulta e chegamos a ponto, como eu citei aqui no início do programa, casos de subtração de incapazes e até mesmo de sequestro de filhos pelos próprios pais, crianças, adolescentes aí, em função dessa alienação parental. Isso se enquadra também nesses casos? Ou já viram um outro tipo de crime? Bom, acrescentando a pergunta anterior, o aluno perguntou se há um tipo penal para punir o pai ou a mãe que cometa alienação parental. Enfim, mesmo não tendo um artigo específico na lei de alienação parental, aquele que faz comunicação falsa e dá em sejo ou investigação, ele comete o crime de denunciação caluniosa. E, do ponto de vista cível, a própria lei tem as sanções que o alienador pode sofrer, de advertência, de multa, que é uma novidade, você pode aplicar multa, por exemplo. Manda fazer um tratamento psicológico e pode aplicar multa. Bem, isso, do ponto de vista penal, nós temos esse exame. Quando se ocorre para crimes mais graves, como sequestrar, aí nós temos o tipo penal específico de sequestro. A pena é maior também? A pena é maior também. Ok. É que muitas pessoas chegam nessa prática quase que irracional. É tratado como doença, uma patologia, ou é um caso só criminal? Pois bem, dentro desses fatores aí determinantes do que pode causar alienação parental, é alguns casos, veja bem, quando ocorre esse fim do vínculo, a pessoa pode sofrer esse momento de estresse, ela pode, alguns fatores, já que ela tem uma certa doença já, pode ter alguma doença, isso aflora. E aí, realmente, ela pode ter uma patologia, porque, dependendo do caso de alienação parental, ele é muito difícil da atuação nossa. Por isso que o primeiro atendimento tem que ser psicológico, né? Eu não diria que o primeiro atendimento tem que ser psicológico. Eu diria que o atendimento é o seguinte, o judiciário tem que agir de forma enérgica, tempestiva, mas não de forma precipitada. De modo assim, um afastamento, por exemplo, de um genitor da convivência do filho, por uma comunicação de abuso sexual. Eu tenho o costume de fazer uma audiência preliminar. Que eu quero sentir... Seria uma conciliatória, entendeu? Não é bem conciliatória, é um pouco conhecer o casal. Com o que eu estou lidando? Porque nosso corpo técnico, ele é pequeno, para a gente, em todo momento, está fazendo um estudo. Mas, isso é um primeiro contato. Depois, dependendo do nível de alienação, de conduta daqueles pais ali, evidentemente, nós temos que nos socorrer dos laudos. E a lei trata muito bem da necessidade desses laudos e fala como eles devem ser elaborados. Muito bem. Doutora Vânia, eu vou fazer um intervalo novamente. Gostaria que no próximo bloco, a senhora comentasse também, porque além de informações falsas, que são usadas como meio dessa campanha de alienação parental, de negativa entre o relacionamento de pais e filhos, tem também a situação de denúncias falsas. Gostaria que a senhora falasse sobre isso, mas no próximo bloco. Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amagens. Hoje estamos discutindo sobre casos de alienação parental e o crescimento de subtração de incapazes e até de sequestro de filhos pelos próprios pais. A nossa entrevistada é a juíza Vânia da Conceição Pinto Borges, da primeira vara cível criminal e da infância e juventude da comarca de Itabirito, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Doutora Vânia, deixei a senhora uma questão, então, no bloco anterior, a respeito exatamente dessa situação extremada aí, que além de informações falsas, existem também as denúncias falsas. Por exemplo, no dia em São Paulo, a justiça condenou uma mulher a pagar indenização ao pai de sua filha por tê-lo acusado de abusar da filha. E isso não foi comprovado. Bem, esta é a forma de alienação parental mais grave que existe. Por quê? Porque, num primeiro momento, quando chega o judiciário ou chega lá na delegacia de polícia, quando ela vai pedir, por exemplo, uma medida protetiva de lei de Maria da Penha, enfim, e coloca que há um abuso sexual em relação ao filho, há uma tendência de logo afastar o genitor, que não guardião do convívio. O objetivo não é nem caluniar, é afastar de vez. É afastar, ela quer afastar. E esses são mais graves, por quê? Eu entendo. Porque esse tipo de comunicação, a investigação também exige do operador e do direito de todos os sujeitos envolvidos do sistema de justiça, um conhecimento que venha a ser alienação parental e conhecer mais a fundo esse casal ou esses ex-cônjuges, melhor dizendo, ou ex-companheiros. Por quê? Para identificar se aquilo ali tem um grau de veracidade, como que pode chegar à conclusão de que realmente não é verdade. Então, esse é um caso grave e exige também muito cuidado dos operadores do direito. E quando há essa comunicação falsa de crime, os processos tendem a se prolongar. Nós temos aqui, eu acho que a maioria dos juízes talvez se depararam com um caso desse. Eu particularmente já me deparei com um caso assim. E a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, tem casos, há casos assim graves disso já, que já chegou no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça analisou muito bem a questão. Então, são casos que o judiciário e todos os atores têm que estar preparados para enfrentar. E nesse caso, doutora Vânia, é possível chegar a seu ponto de, conhecendo bem a situação do casal, e as razões aí dessa, além da calúnia cometida, de afastar o pai ou a mãe da presença do filho, pode chegar uma consequência, por exemplo, de haver a suspensão dessa guarda, trocar a guarda de um pai para a mãe, da mãe para o pai? Sim, veja bem. Esse aí é um ponto que tem maiores questionamentos doutrinários. Veja bem. O pai ou a quem tem a guarda, o alienador, se ele comete esse fato, aí se indaga, se descobre que é falsa aquela acusação. Vai haver inversão para o genitor alienado? O que é mais prejudicial? Manter a criança ou adolescente com o alienador ou transferir de forma compulsória? Como a punição. Não é punição. Eu não diria punição. Porque o filho, quando chega nesse ponto de aceitar aquela verdade que a mãe coloca como sendo verdadeira, ou seja, a mãe conseguiu inserir nele falsas memórias, e ele incorpora isso, é o caso de mais grave da alienação. Ou seja, ele chegou no ponto que a doutrina pode se indicar e que ele chegou na síndrome. Então, no momento que ele chega nesse ponto, ele não quer contato com o genitor alienado. E como vai ser feito isso? Só que o próprio criador da doutrina da alienação parental, ele defende que tem que haver essa inversão da guarda. Como se fosse um momento de descompressão. Então, é preciso analisar, caso a caso, como nós podemos trabalhar isso no caso concreto. Ou vai colocar numa família na família extensa. Não vai ser nem com um, nem com o outro. Vai ser um outro familiar isento. Até para proteger a criança. Para proteger, eu penso o seguinte, uma medida tem que ser tomada. Deixar com a alienador. Continuar fazendo esse trabalho de doutrinação, eu considero que é pernicioso, sim. Que a formação dessa criança no meio desse conflito, dessa guerra, não vai ser boa também, né? Sim, sim. Com consequências graves, né? Doutora, eu volto desse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes a senhora fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor. Como nós estamos falando aqui de um tema que é jurídico, mas também é muito da psicologia, da psiquiatria, eu fiz questão aqui de apresentar um livro jurídico que dá um primeiro, dá uma introdução no tema. Eu não diria até introdução, analisa muito bem. São feitos por autores já renomados no direito de família, de modo que é uma boa leitura. Eu considero que é uma... para que todo profissional de direito e até mesmo outras pessoas que não são profissionais de direito, pelo menos para ter o conhecimento que tem na lei. Muito bem. Uma boa indicação. A senhora está me falando ali que existe um vídeo, um documentário a respeito do assunto. Bom, o documentário chama A Morte Inventada. Esse documentário foi feito com base em relatos de pais e filhos que sofreram alienação parental, bem como tem entrevista com profissionais, juízes, psicólogos, advogados, que tratam do tema. O documentário é muito rico. É importante que ele retrata por quem sofreu alienação parental. Que isso traz para a gente uma informação que coincide exatamente com o que a lei está prevendo. E qual que é o endereço, doutora Ivana, desse documentário? Documentário. mais informações podem ser obtidas no www.amorteinventada.com.br. Muito bem. Estamos na reta final do nosso programa, doutora Ivana. Uma pessoa, pai ou mãe que estiver nessa situação, que tipo de ação que ele deve propor? Seria ação, no caso de alienação parental, de visitação ou no caso de calúnia, o que ele deve fazer? Perfeitamente. Os pais, na lei, têm vários instrumentos que eles podem adotar. Pedir visitação monitorada, visitação assistida, aplicação de multa, responsabilização civil, e criminal. No criminal, como dito anteriormente, pode configurar um crime de denunciação caluniosa, bem como ele pode também, pode ser configurado no crime de calúnia. Aí, por ser ação penal privada, aquela vítima dessa calúnia deve tomar as providências, quando se imputa falso crime àquele genitor alienado. Muito bem. Eu conversei aqui com a juíza Vânia da Conceição Pinto Bodes, que é da primeira vara civil criminal e da infância e juventude da comarca de Itabirito, a 70, 50 quilômetros de Belo Horizonte, e conversamos sobre alienação parental e os casos graves, como o sequestro de incapazes e de filhos pelos próprios pais. Doutora Vânia, obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Um prazer, ficamos aqui por aqui hoje. Se você quiser participar, escreva para pensamento arroba amarges ponto com ponto BR. Obrigado e até a próxima.